Tam, 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 tam Tama, tame, gostar, gostei Mas agora eu vou ver além de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dar perdida E vinha que me dá Tantelis me chapa Tantelis me chapa Tantelis me chapa Tantelis me chapa Vai com suas amigas pra lá Tantelis me chapa Tantelis me chapa Tantelis me chapa Tantelis me chapa Esse é o DJ Braga, o rei da puta aí Ah, 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 ah